É o seguinte galera do TikTok, eu não posso dirigir mais o carro do meu pai porque ele colou um adesivo do Bolsonaro na parte de trás E se eu sair pra esse carro com rolê, vamos chutar o carro, vamos riscar o carro, eu vou ter que dar um jeito nisso Olha isso meu, nem passou um negócio bonito, tá ligado? Aí agora eu acho que eu vou mandar uma impressão pra gráfica porque tipo, eu vou ter que conseguir tirar esse adesivo pro meu pai não ver Então eu tô pensando em colar com fita isolante Então eu vou mandar pra gráfica uma folha escrita, alguma coisa, dizendo que esse carro é do meu pai, que na verdade eu sou de esquerda E vamos ver se eu consigo Eu tô indo buscar o adesivo, ou adesivar a folha e olha a resposta que o cara da gráfica me deu, velho Ele ainda mandou Chegando na gráfica O moço da gráfica já chegou, eu já cheguei ele já riu, tá ligado? Ele já foi postificado pra mim caso eu pegue chuva, mano Beleza, mas dá um salve aí Que é isso, gurizada? Ah, somos PT, até deveria ter posto uma estrelinha maior, mas é isso, dá ali Fora a bolsa Na boa, na, na, na boa Aí, morena, na boa Na, 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 na boa A tua cara não nega Tem uma gente de... Tá pagando! Tá pagando! Obrigado.